O que é a diversidade para você? Trazer uma cor, um estilo ousado, andar sozinho, fazer parte de um grupo, liderar, esbravejar, ter, quem sabe, no próprio corpo, uma bandeira. Nós somos muitos e distintos, não tenha dúvida. Cada um tem uma origem diferente e um caminho a ser trilhado. Mas de repente, nossas vidas tomaram outros rumos. Ficaram as marcas, mas também a chance de recontar essa história. Encontramos um lugar onde podemos ser nós mesmos. Um refúgio onde natureza e cuidado se misturam. Aqui, nossos mundos se encontraram. O seu e o meu. Cada um tem sua essência, seu modo de ver e abraçar a vida. Eu não falo sua língua, mas muita coisa eu entendo. Posso ler seus gestos e decifro o que é respeito. Sinto o gosto do cuidado, da empatia. O modo como seu olhar vê o meu direito à diferença, ao meu espaço e meu jeito de ser. Aprendi que as mãos também podem proteger, mudar o sentido das coisas. Sim, somos diferentes. E é na diferença que nos encontramos, nos respeitamos e nos reconhecemos. Uma relação que se constrói e se reinventa através do tempo. Porque aprendemos a nos enxergar, a olhar para o futuro. Hoje sabemos que é possível mudar o mundo lá fora. Aprendi, aqui, que posso ensinar lições valiosas e fazer a diferença. Sendo tão somente, eu. Aprendi, aqui, que posso ensinar ali. Aprendi, aqui, que posso ensinar. Aprendi, aqui, que posso ensinar. Para o futuro. Amém. Parque Ecológico Klabin. Respeitar a vida é preservar o futuro.